Outubro é o mês de alerta do tratamento e da prevenção do câncer de mama. E aí a gente veio aqui, ó, neste lugar em Caruaru, que se chama Lar da Esperança. Este lar foi fundado há quatro anos com o objetivo de dar abrigo a tantas mulheres que vêm de outras cidades fazer tratamento aqui em Caruaru, mas acabam não tendo onde ficar. Então, você é o nosso convidado a conhecer a partir de agora o que acontece aqui. Eu já estou vendo que tem muitas mulheres ali nos esperando. Soraya, a fundadora deste lugar, junto com outras amigas. Uma das, sim. Sou uma das fundadoras. Este lar já existe há quatro anos e fomos cinco amigas que resolvemos dar apoio a estas guerreiras aqui que precisam de um apoiozinho. A gente pode entrar para conhecer. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá, né, gente? Boa tarde, minha gente. Oi. Lindas. Eu vou conversar com a Cleide aqui, que a Cleide já se arrumou, passou batom. Foi Cleide que vai receber a gente. Com a brancelha artificial, né? Cleide, me conta a sua história. Você veio de hoje? De Itabira, Pernambuco. Aí está fazendo tratamento aqui, a quanto? É duas semanas. Essa é a terceira semana, né? Dois dias. E aí, a importância deste lar aqui para te receber. Ah, meu filho, é maravilhoso. Então, assim, enquanto eu estava lá na aqui, minha irmã estava preparando e eu disse, E aí, como é que a gente vai ter o acesso a chegar à casa de apoio das mulheres? Porque eu já sabia que era essa maravilha. Nada do que me contaram foi surpresa para mim. Porque disseram, é melhor do que a nossa casa. Eu confirmo. Assino embaixo. Tem mais princesa aqui, a senhora é princesa também? Sou. Aqui eu fui princesa e bem escolhida, viu? Aquela mãe ali. É, só tenho a agradecer, né? Dona Soraya, para mim, aqui foi tudo. Tudo, tudo, tudo. As meninas aqui, é tudo. Todas elas, para mim, são iguais. Não tem negócio de dizer uma maior ou uma menor, não. Para mim, está todo mundo igual. Aqui, nós estamos tudo amiga, companheira. Só agradecer. Mas, vamos conhecer, então, lá dentro, a casa da Dona Soraya. A casa das mulheres que são muito felizes, das princesas da Soraya, né? São minhas filhinhas. Eu costumo dizer que elas são minhas filhinhas. Mesmo Sandra dizendo que quer ser adotada, eu já disse a ela que elas estão, elas são já minhas, são todas adotadas já, todas minhas filhinhas. Mesmo quando elas vão embora, mas fica aquela saudade. Eu fico feliz quando termino o tratamento, porque é uma missão cumprida, né? Elas são todas guerreiras, graças a Deus, quando termina essa batalha. Mas vão para casa, que precisam ir para casa, precisam chegar na família, na família de sangue, né? Porque aqui, todas elas formam uma família. Minha outra família, né? Minha família maior do coração. Para terminar, eu quero só que a senhora deixe explicado, para quem está em casa, poder entender como é que é o procedimento para ser acolhido aqui, como é que o Lar da Esperança acaba se mantendo hoje, se as pessoas podem ajudar. O Lar da Esperança funciona muito com as doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, com atos benevolentes, com pessoas com um coração muito bom. Sempre chegam doações aqui. E a gente pede que quem tiver com o coração tocado, que possa continuar doando também, que a gente precisa sempre de doações. Foi um prazer vir aqui conhecer a senhora, a dona Soraya, e todas vocês, viu, princesas? Vamos dar um tchau para terminar a matéria? Tchau! Tchau!